E olha só, familiares e amigos de tapeceiro baleado em posto de combustíveis aqui em Goiânia fazem vigília pela recuperação dele. O acusado do disparo é um aluno soldado da PM. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. A força para superar a dor e a angústia vem do céu e toca na alma. São nas orações que familiares e amigos de Silvio César da Costa Júnior, de 27 anos, encontram um apoio para ajudar nesse momento marcado pela violência. Na noite do último sábado, o tapeceiro foi baleado na cabeça em um posto de combustíveis no Parque Amazônia, na capital. O aluno soldado Bruno Correia de Araújo é apontado como o autor do disparo e está detido no presídio militar. Júnior está internado em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia. O jovem respira com a ajuda de aparelhos. Silvio Júnior é casado e pai de um menino de 7 anos. Familiares e amigos estão reunidos em uma vigília. A oração é em nome da recuperação do rapaz e também para pedir justiça. Meu coração está movido à esperança desde sábado. Deus vai trazer o meu amigo de volta. Ele é um cara forte. Em casa, Silvio Júnior é conhecido pela alegria e pelo carinho que tem pelos familiares. Nesse vídeo, ele tocava com a família na igreja no mês passado. No domingo, Silvio César passou o dia dos pais sem o filho do meio. A bala que atingiu a cabeça de Júnior também afetou o coração desse homem. Mas a esperança da recuperação do jovem continua viva. Segundo o relato de testemunhas, o militar teria começado a discussão no posto. A polícia civil começou a investigar o caso. Nós vamos ouvir as testemunhas que estavam no local. Há porventura um frentista, pessoas que estavam frequentando aquele estabelecimento para que reforcem ou a teoria de que houve uma legítima defesa ou que houve essa situação de subjogamento da vítima e disparo de arma de fogo. Será requisitada também a perícia na arma de fogo utilizada no crime e será solicitado exame de couro de delito na vítima. A família da vítima quer que o soldado Bruno Corria de Araújo continue preso. Não deixe de ficar impune não, que é uma irmã, que é um pai de família, que é uma mãe, que está pedindo, são amigos que estão aqui reunidos na nossa casa. Não é em vão. Primeiro é Deus, depois vocês. Ajude a gente, por favor. Vamos continuar acompanhando as investigações desse caso.